Em um grupo de seis fiscais, sobre lei de tributos municipais, deve-se escolher três deles para participar de um congresso. Sendo assim, ao todo, de quantos modos distintos esses três fiscais podem ser escolhidos? Eu quero escolher, método dos 50, já sei que o problema é de análise combinatória. Mas agora, Renato, beleza, o problema é de análise combinatória, mas como é que eu vou saber se o problema é de combinação ou arranjo? Vem comigo, eu tenho que escolher três fiscais entre seis, bota aqui os três fiscais e bota três pessoas que você ama. Vamos lá, Renato, Débora, Heitor, beleza? São três fiscais. Vamos trocar a ordem? Heitor, Renato, Débora. É uma nova? Não, são os mesmos. Então, a ordem não importa. É simples. Pensa nas pessoas que você ama que você se dá bem. Não importa. Se a ordem não importa, já sei que o problema é de combinação. Simples assim. Renato, se dá certo sempre, só toda vez. É o que eu uso para identificar. E é o que eu ensino os meus alunos no curso para o Enem. Vamos lá, combinação de seis para três, beleza? Beleza? Agora, você sabe que combinação... Deixa eu até fechar aqui uma divisória que eu vou te ensinar. Você sabe que combinação existe uma fórmula. Bem, Renato, eu nunca decorei essa fórmula. Não vai precisar, não. Combinação de N elementos tomados P a P é N fatorial sobre N menos P fatorial vezes P fatorial. Show de bola? Agora, no método MPP, é essa a fórmula. No método MPP, como é que a gente faz isso? É muito simples, tá? Muito simples mesmo. Estou te revelando aqui o que os nossos alunos têm acesso. Mas é óbvio, lá no nosso curso do Enem tem várias aulas de análise combinatória. Então, vamos lá. Combinação de quatro para dois. Vou te ensinar um macete aqui. Cara, sensacional. Tu não vai perder tempo. Show de bola, combinação de quatro para dois, cinco para dois. E combinação de seis para três. Maravilha? É assim que eu vou fazer. Galera, sempre se liga no macete. Você vai fazer um traço. Tá? Você vai fazer um traço. Show de bola. Você vai fazer um traço. E vai fazer exatamente isso aqui que eu estou te falando. Quatro abre dois. Repete em casa. Quatro abre dois. O que é quatro abre dois? Você vai fazer no teu dedo. Lembrando, você vai ter a parte de cima e a parte de baixo. O que eu estou te ensinando é para a parte de cima. Quatro abre dois. Epa, calma aí. Não vai dar certo. Eu vou fazer a solução ali. Oito abre quatro. Beleza? Quatro abre dois. Como é que é? Quatro, três. O quatro abre dois, você vai pegar o quatro e quem está antes dele. Você vem pegando em ordem decrescente aqui os números. Quatro abre dois. Vai ser quatro vezes três. Beleza? Hum, Renato, deixa eu ver se eu entendi. Cinco abre dois. Cinco, quatro. Beleza? Tu vai botar em cima cinco vezes quatro. E o oito abre quatro? Como é que vai ficar o oito abre quatro, galera? O oito abre quatro vai ficar como? Ó, o oito abre quatro. Vendo o oito e descendo. Oito, sete, seis, cinco. Beleza? Oito vezes sete, vezes seis, vezes cinco. Show de bola? Maravilha, a parte de cima. Agora, a parte de baixo, galera. Ué, tem dois em cima? Embaixo vai ficar dois fatorial. Tem dois em cima? Embaixo vai ficar dois fatorial. Tem quatro em cima? Embaixo vai ficar quatro fatorial. Show de bola? Dois fatorial, quatro fatorial. Maravilha, maravilha, maravilha. Zero trauma. Show. Ó, eu deixei aqui na descrição uma aula de combinações simples para o Enem, tá? Que nós deixamos aqui no canal mesmo, gratuito. Então, quando acabar, assiste, beleza? E em algum momento vai aparecer o card aqui com ela também, tá bom? Mas, tá na descrição e tá no card aqui, você vai ver essa aula. Quando acabar, assiste. A gente ensina passo a passo, beleza? Ah, o que é fatorial? Fatorial, por exemplo, quando eu pego três fatorial, o fatorial você vai multiplicando todos os números que estão ali até chegar no um. Aí fica três vezes dois vezes um. Todos os números antes dele. Aí dá seis, né? Se fosse quatro fatorial, como é que é quatro fatorial? Quatro vezes três vezes dois vezes um, que dá vinte e quatro e assim por diante. Resolve pra mim, Renato? Não, a gente vai resolver a questão. Combinação de seis pra três. Ó, como é que é? Seis abre três. Como é que fica? Seis, cinco, quatro. Show? Seis vezes cinco vezes quatro. Sobre três fatorial. Beleza? Mas quem é três fatorial, galera? Três fatorial é três vezes dois vezes um. Beleza? Quanto é três vezes dois? Seis. Vai embora. Então, quanto dá a minha conta? Vintão. Então, tá aí. Vinte. Qual é o meu gabarito? Letra A. Marco o V da vitória. Tchau. Tchau.